Ou uma nája no Pantanal... Aqui a cabeça dela aqui, vem ver como é que fica. Parece uma nája mesmo. Parece uma nája de frente aqui. Parece sim. É, sucurito? É doida, isso aí é um... Surucucu do Pantanal? Uma tal da... Como é que é? Surucucu do Bred. Bom, surucucu do Pantanal, ou falso warrior cobra, que quer dizer falsa nája d'água, são nomes que essa cobra aí, Hidrodinaste Gigas, recebe. Mas nota, ela não é uma nája e não é uma surucucu. Isso são nomes vulgares, tá? Na verdade é o que eu já falei, Hidrodinaste Gigas, que é uma cobra que não apresenta interesse médico, tá? Não é peçonhenta, mas é braba pra caramba. E ela abre essa espécie desse pseudo-capelo parecendo muito uma cobra nája. Ele é muito querido em criadores de pet nos Estados Unidos.